Você acredita que a felicidade está no que você compra? Qual o limite entre o consumo responsável e a completa compulsão por compras? Por que algumas pessoas buscam a felicidade nos shopping centers? Para responder estas e outras questões, já está nas livrarias o livro Mentes Consumistas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do best-seller Mentes Perigosas. Obrigado.